Mercado de trabalho. Nos 10 primeiros meses deste ano, o Brasil teve saldo positivo superior a 2 milhões e 600 mil empregos criados. Só em outubro foram 253 mil vagas abertas. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, o nosso comentário de hoje é sobre o Caged. E para falar sobre um tema tão importante, nós pedimos que a nossa equipe de produção fizesse uma arte para trazer esses números que vão mostrar como está a situação do mercado de trabalho no Brasil hoje. E nessa arte que nós já temos aqui, nós podemos ver que apenas no mês de outubro foram criados mais de 250 mil novos postos de trabalho, já descontando os admitidos e os demitidos nesse mês. Um ponto muito interessante desse Caged de outubro é que nós temos mais uma vez o fortalecimento do setor de comércio e serviço, que nós chamamos aqui dos nossos irmãos siameses. Esses dois setores juntos foram responsáveis por mais de 80% do saldo total de novos postos gerados no mês de outubro, seguidos então pela indústria, que também foi muito importante nesse mês, com um pouquinho menos de 30 mil postos gerados apenas em outubro. Outro dado interessantíssimo do Caged de outubro é a distribuição de novos postos de trabalho por região. Nós temos, claro, uma concentração no Sudeste em função até da importância econômica dessa região, que foi responsável por cerca da metade das novas vagas criadas. Mas, por outro lado, nós tivemos um grande número de vagas geradas tanto no Nordeste quanto no Sul, o que mostra que o crescimento econômico deste ano está sendo bastante bem distribuído em todo o país, não se concentrando apenas em um Estado. Se nós formos olhar os resultados, então, acumulados do ano, chegamos a um número bastante impressionante de 2,6 milhões de empregos gerados apenas em 2021. Ora, esse resultado dá uma média de 260 mil novos postos gerados por mês. E se nós projetarmos esse resultado para até o final do ano, chegaremos, então, a ultrapassar a marca de 3 milhões de empregos gerados apenas em 2021. Pode parecer pouco, mas se a gente pensar que o nosso mercado de trabalho é muito menos flexível do que o mercado de trabalho norte-americano, por exemplo, cujo taxa de desemprego caiu de 14% no ano passado para menos de 5% esse ano, a gente vai ver, então, a importância dos resultados desse ano.